Obrigada Elisângela e a gente segue com o nosso giro de notícias, agora direto de São Mateus. Uma parceria entre a UFIS e uma universidade alemã está desenvolvendo um projeto que vai monitorar o cultivo de pimenta por satélite. Quem traz os detalhes é o Jota Barbosa. Boa noite Jota. Olá Lua Escarpati, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no link Espírito Santo. A nossa reportagem conversou com o professor da UFIS sobre a cooperação entre as duas universidades e os benefícios para o produtor rural. Uma pesquisa entre a Universidade Federal do Espírito Santo, Coppibac e Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré e uma universidade alemã vai ajudar o produtor a fazer estimativas de sua produção de pimenta do reino. O professor do Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical da UFIS, Marcelo Barreto, falou sobre a parceria. Bem, essa pesquisa é de cooperação. A Universidade de Hoheim, na Alemanha, o Instituto de Pesquisa de Ciências Tropicais, eles têm um projeto que visa estimar a produção de pimenta do reino. É uma demanda do mercado internacional e essa pesquisa é desenvolvida lá. Só que ele desenvolve modelos matemáticos e esses modelos precisam ser validados. Será que esse modelo funciona? O que é que pode ser melhorado? Então, assim, nós recebemos o pessoal aqui, eles passaram três meses aqui com o nosso apoio e apoio da Coppibac, justamente conhecendo a realidade. É uma coisa que você fala de pimenta lá na Europa, onde nem pimenta tem, ou no Vietnã, que é outra realidade. Então, eles vieram aqui para coletar dados locais e ver como é que esses modelos se ajustam ou não e quais os desafios que tem à frente. Uma das dificuldades encontradas pelos pesquisadores é o plantio consorciado. Para você identificar a pimenta do reino, você tem que separar ela, por exemplo, de mamão, café. E o que eles observaram, tanto mamão, por exemplo, ele é plantado em consórcio com café. E isso, quando você faz uma imagem de satélite, isso dá problema. A própria pimenta também, recentemente, o pessoal tem traduzido consórcios com gliricídia, tem feito o plantio entre linhas de braquiária. E essas diversidades de plantio, ou seja, você não tem um plantio padrão, você tem várias diversidades, inclusive com morte de pimenta. Então, tudo isso tem que ser analisado e achado uma forma matemática de identificar isso, para que você possa entender qual a área de pimenta. Porque o que o pessoal quer entender e observar é que o preço da pimenta, ele não varia conforme as condições climáticas, igual a seca que nós tivemos severa no norte do Espírito Santo. Essa seca não influenciou no preço. O que influenciou o preço da pimenta é a área plantada. Então, eles precisam ter maior precisão nessa área plantada, para que eles possam estimar a produção de pimenta e possa ter uma política que dê mais estabilidade nesse preço. A variação no preço da pimenta do reino tem sido um desafio enfrentado pelo produtor rural. Para o professor, é preciso ter uma política para que o produtor consiga ter uma previsão para sofrer menos em relação à oscilação de preço. A grande preocupação do produtor é preço. Preço e mercado. O mercado, nós vamos falar em qualidade. Isso aí é uma outra área de pesquisa. Agora, preço está relacionado com produção. Então, a pimenta passa por ciclos de sete em sete anos, de acordo com o preço. Ou seja, o preço da pimenta melhora, a produção aumenta, porque todo mundo produz. Isso leva a uma série de coisas, a uma superprodução que acaba baixando e desestimula. Então, perceba que o produtor investe, considerando que a pimenta do reino é uma cultura de longo prazo, ele investe e acaba que ele nem colhe, porque os benefícios disso, porque a pimenta vai cair de preço. Então, uma política que permita a gente entender esse fluxo pode ajudar a criar uma política mais estável de preço. E assim, o produtor vai sofrer menos essa oscilação de preço no mercado internacional. O projeto AgroMais ainda é regional, mas está aberto a todos os produtores rurais. O projeto AgroMais é um projeto aberto. Na verdade, ele responde a demandas de parceiros. A Copibac é um deles, já tivemos outros parceiros. E ele se estende a todo tipo de produtor, desde o maior produtor ao mais simples. Só que ele tem, por enquanto, uma abrangência regional. Seria basicamente o norte do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia. Porque apesar de serem dois estados, a cultura, os produtores, muitos são capixabas também. Então, essa regionalização do AgroMais com foco na sustentabilidade, na adoção de novas tecnologias, é aberto a todos e acessível a todos. Muito bem, Luciano Scarpatti. Essas foram as informações aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá.